Ah, todo mundo não gosta dessa fase. Caramba, praquetas aqui, reagindo. PRAQUETA! Tirou o alvo. Pegar as texas. Olha, eu peguei uma plaqueta, olha lá. Peguei minha própria plaqueta. Matam aí, Alvi. Deixa eu pegar a plaqueta também. Olha lá. Me matei e peguei minha própria plaqueta. Larga o aço, porra! Acho que eu já vou quebrar uns 10. Me ajuda, Matthew! Vambora pra aqui, meu bem! Isso aqui vai ser foda. Vai ser foda porra, parada. Não é nem pra camperar. Corre, filha da puta! Foda-se, pudeu, pudeu! Meu Deus doente, galera! Fodeu! Pudeu! Ah, pô, foi porque eu tava com uma fúzio que eu tava com medo. Foda-se mesmo, né? Foda-se. Não, doente, tá? Foda-se tomando uma surra épica. O cara me matou na distância, ele me costou aqui. Ai, caralho, sabe de tomar tudo. A cada vez na casa. Ai! Traquinha ta caindo barra! Ai caralho! Olha no fundo aqui, vai aparecer traquinha direita! Fui eu, filho! Fui eu, filho! Fui eu, filho! Fui eu, filho! Foi mal, foi mal! Não! Traquinha chega no nosso respawn, hein, gente! Boa! Tá bom o placar, hein! Ai, gente! Ótimo! Ai, meu Deus! Next aí! Ai, tem asteria! Chaco! Avança, avança ali, filho! Vai aqui, mano! Você passou no... Você passou na terra! Oi? Tem que pegar a Zegme aqui, mano! Não, eu peguei, pô! Sai! Morra! É o bom! É isso, cara! Valeu, pabeteiro! Vamos passar o rosto! Poxa! Boa, filha! Ele é bom! Não, eu perdi! Eu tinha morrido! Não! Pabeteiro, mané! Não! Não foi o DTK! Ah! Vai ser fio! Vamos passar o rosto! Ah! Pode me ativar! Pode me ativar! Pode me ativar! Foi isso, traquito! E sol, e sol, e sol! Agora a gente pode manter aqui embaixo! A gente tem que descer! É! Tamo na frente! Eles que tem que vir buscar! Morre, pibarão! Morre, pibarão! Morre, pibarão! Sai daqui embaixo! Sai daqui embaixo! Sai de trás! Merda! 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 Vai acordar com a boca cheia de formigo arrombado! Ai, Nilson! Tem cara aí de baixo aqui já! O arco de baixo direito! Aí, telhado! É eu, mano! É eu! É eu! Deita! Pô! Quer essa arma aí! Quer nada! É eu! É minha! Vou tomar disso! Peraí! 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 Que fode, otário! O Fusk! Ela chama... Valeu, cabeteiro! Vamos passar o rodo! Deitei o azul! Ela chama... CMD! CMD! Agora que o Bolsonaro saiu sem pegar do chão! Não dá pra comprar mais não! Caralho! Vaza! Vaza, cara! Ele sabe onde a gente tá! Vai ficar no seu fio, babaca! Perdeu, babaca! Ai! Pegou aí! Seu puto! Adeão! Morra! Não! Eu tava carregando! Eu tive um beco nessa favela aqui! Eu carreguei aqui! Eu tive um beco pra não passar o rodo! Ah! Moleque! Chato! Ah! Caralho! Caralho! Vai! Vai! Caralho! Não! Cai! Caralho! Caralho! Ai! 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 Olha o lag! Ai! Você morri, babaca! Cara! Caralho! 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 Abre! Caralho! Agora é ele! Aqui é ele! Valeu, coqueteiro! Vamos passar o rosto! Sai essas tags de graça! Caralho, vaza! Vaza, cara! Ele sabe onde a gente tá! A gente tem abril, deixa eles vim descer o morro! Corra, Andriel! Corra, Andriel! Ah, eu vou morrer! E aí, porra! Isso aqui me ajuda, tá? Aleijando, cara! Eu vou morrer! Me ajuda a te ajudar! E aí, a... Entrou ali a frente, porra! Passou a direita! Que isso, que isso, tio! Batei o caio ali? Ah, eu vi o caio ali! Aê! Chega mais, porra! O fogueteiro está pronto, mané! Valeu, coqueteiro! Vamos passar o rodo! Vamos explodir esses filha da puta! Bota! Bota a cara aí, outro velhado! Ah, caralho! Bota a cara aí, outro velhado! Já coloquei a cara! Vem atirar agora! Ui! Toma! Toma! Ah, mas o que? Toma! Toma aí, cara! Toma aí, mec! Botar a cara vai tomar! Merda, policial pra caralho! Ah, tem mal de carcão! Tem um cara atrás de mim! KKH! Tudo bem, hein? Calma, manupo! Fica porra do bolo! Da frente não atira e você não atira pra não dar TK! Não, pô! Tem um cara atrás de um cara! Caralho, vaza! Vaza, vaza, cara! Ele sabe onde está! É, mira ruim, moleque! Mira ruim! Ó, Roger! Ó, Roger por cima! Ó, Roger por cima! Desculpa aí! Nossa, que mentira, velho! Bote, não dá pra brincar! Caralho, não dá pra chegar aqui! Caralho, não dá pra chegar aqui! Toma! Ai, cara! Tubarão ligado! Caralho! Vamos expulir esses filha da puta! Valeu, riveteiro! Vamos passar o rosto! Tags aí, pô! É isso aí, pô! É isso aí, pô! Vamos pegar essa tag! Ajuda, tô recarregando! Bate uma porra toda! Inicial burro do seu mega! Ai, Roger, tá de vista! Voltei! Uh, pra quê? Porra! Aê, chega mais, porra! Tá comendo! Puta! Ah, não! Nossa! Nossa! A caraia do muro! Caralho, vaza! Vaza, vaza, cara! A gente sabe onde a gente tá! Deixa a tag solta nada! Ah, acertei o back-mano pra cagado! Hahaha! A gente tá um guiado pra ele! A gente tá um guiado pra ele! Ah, é passageiro! Ah, tava lixeira no meio! Viada! Cadê esses caras, velho? Aaaaah! Vai, 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 vai! Vai, vai, vai! Vai, 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 vai! César! Olha o shit, Adrian! Olha o shit! Não, eu quero o vapor do excesso! Tá vendo mó lag aqui! Ei, pô, mano! A gente vai tá barra! Não! 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 Caralho, arco! Aê, cê não chava, cê não chava! O console não vai! Não, eu chamei o console! Aí tem que ter uma barra na frente! Não, eu não chato o azul! Curei mais um! Caralho! Ah! Fudeu o helicóptero, caralho! Larga o aço nessa merda! Graça! Porra, tão largando o aço na gente! Caralho, vai, chama! Vai, chama! Vai, chama! Vai, chama! Vai, chama! Vai, chama! Vaza, vaza, caralho! Sabe onde a gente tá! Fogar nós, pô! Tamo bem! Fogar! 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 Aê! Chega mais, porra! Fogar! Fogar! Pega mais, porra! Ai, tamo! Pega mais, porra! Pega mais, porra! Pega mais, porra! Ai, tamo! Pega mais, porra! Ai, tamo na frente, meu Deus! Ai, tamo na frente, meu Deus! Foi, irmão! Tô também, porra! Tamo mesmo! Cuidado aí, Spider! Tô abrindo a galera, Spider! Ah, quando eu abaixei, meu irmão! Bora, bora, bora! Espada essa porra! Tamo botando pra coger nessa porra! Tireita, galera! Tireita, galera! Tireita, não vai match! Fiscar! Tireita, inimigo! Piu, piu, piu! Tirei! 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 Vou passar anica pra coger nessa porra! Tirei! Tirei! Tirei... Vamos passar o rodo. Ae, moleque! Tá ganhando respeito nessa porra! Vamos, porra! Tomando com o poliça! Eu tenho ido sem o filho do Pelé. Eu, do Pelé. Levante! É um médium. É, que dá um pouquinho, cara. Cheguei tarde, cara, cheguei tarde. Desilou, hein, Ned? E aí, gargalmelho? Tá batendo o jogo do Japão? Não, cara. Eu tava fazendo pizza. Daí... Delícia! Me dá uma redonda. Ainda morou. Estou chateado. O Japão perdeu hoje. Curte uma calabresa? Ah, dobra! Não, cara. Eu sou mais do coraçãozinho, sabe? Hummm... Estou chateado hoje, né? Tchau! Tchau! Tchau!